E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou mostrar aqui um zoológico que eu estou fazendo no World Box, tá? É uma série minha lá no TikTok, eu comecei uns dias atrás, já tá no episódio 5 E hoje eu vou fazer o Habitat do Lobo, certo? Então eu resolvi fazer um vídeo, eu vou fazendo ele inteiro aqui pelo YouTube Entenderam? E... então bora! Aqui vai ser esse espaço aqui, vai ser o Habitat Já eu fiz meio que o layout do espaço, certo? Eu ainda deixei tudo, a parede em areia, né? Mas no futuro eu vou mudar Nesse caso aqui, toda frente, toda entrada do mirante, essas entradas aqui Essa aqui, essa, entendeu? Existe dois de espaço E a parede são três Ou seja, aqui vai ficar desse jeito E os lados vão ficar três O problema é nessa escadinha aqui, ó Que fica bem difícil, eu preciso inventar alguma coisa Eu estou achando que eu vou fazer Aumentar ali e fazer meio que uma praça futuramente Entendeu? Eu vou fazer um pouco realista, tá ligado? Fazer um espaço pra... Pra... Humanos, né? Nesse jogo E... Lá pelo TikTok Eu vou adicionar Humanos com o nome das pessoas Certo? Pra participar e tal Eu vou deixar aí no... Na descrição O link Lá do... TikTok Pra vocês seguirem Que eu gravo bastante lá Eu trago a atualização do jogo Beleza? Então bora lá Pronto Acabei aqui a parede O... A grade, né? Do... Do habitat do lobo Eu vou fazer agora O ambiente Eu penso em colocar um pouco de... De montanha E montes Pra... Pra ficar um pouco mais realista Entendeu? Então bora lá Se vocês estiverem gostando E... Quiserem que eu traga mais Coloquem nos comentários aí Beleza? Com sua... Sua opinião Beleza Valeu Vamos ver como que ficou Achei bem interessante Gostei Então eu já vou colocar os lobos Três lobos mesmo Nenhum problema Agora Vou fechar aqui Pronto Então ficou desse jeito aqui O habitat de lobo Me segue lá no tiktok Eu sempre trago Todo dia Algum vídeo Interessante Beleza? Esse vídeo Foi específico Especial Pro youtube Então Quem assistiu aí Quiser dar um like Eu fico bastante agradecido Certo? Valeu mesmo Muito obrigado E até mais Falou O que são? E até mais E aí L